Música Muito bem senhoras e senhores, começando o Comédia Futebol Clube aqui no Comédio Centro diretamente dos estúdios Panflix, o meu, o seu, o nosso Comédia FC Olha que bacana, eu quero começar hoje pedindo pra você mandar a hashtag, hashtag Comédia Futebol Clube porque temos ela que tá vestida de Caio do ex-Big Brother Ó a Paulinha, tá que roupa bonita que você tá, louça Eu decidi não falar mais de futebol porque o São Paulo não me dá uma alegria Entendi Então resolvi vir aqui sem imitar, você sabe, você acha imitar muito bem o Caio mas eu sei imitar muito bem o Gustavo Tubarão O Gustavo Tubarão que daqui a pouco eu vou apresentar Bá, tchê, 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 tchê Ô, você é filho de quem? Legal que ele é de mim, né? Ele é de mim Mas daqui a pouco a gente vai apresentar ele Infelizmente hoje o Albani não veio, então não vai dar pra apresentar o Albani Não veio aqui Flamenguista Renato Albani no programa O meu Flamengo é gigante O meu Flamengo desfalcado é mais do que gigante Palmeiras, pede bênção pro seu pai Nove jogos que o Palmeiras não ganha no Flamengo E nem do time B do Flamengo E nem de nada do Flamengo Agora você virou o PVC, nunca deu o dado estatístico Agora hoje ele resolveu o que ele sabe do... Eu vi na televisão Eu tô aqui com ele O homem mais feliz do universo Vampeta Eu espero a semana toda Se não foi Se você pudesse morar com algum de nós aqui do programa Com quem você moraria? Paulinha Aê! Vampeta, você é a alegria desse programa, viu? Muito, muito Eu fico esperando Eu mando mensagem pra vocês a semana toda, né? O Albani me convidou já pra ir na casa dele Tá Eu vou convidar também Você ainda não usou o Crit Day? Muito bem, obrigado Vampeta E o nosso convidado é esta figura ilustre Torcedor do Galo Mineiro O Galo mais lindo do mundo O pai do pai assim Do qual Paulinha tem como o maior fã da vida dela O maior fã da minha vida É Gustavo Tubarão Ô, prazer, fã da puta tá aqui Tô nem acreditando que eu tô do lado do Vampeta, gente Só no Galo, pode ver Deixa eu te perguntar Ele cagou o Paulbani, né? Por que você não jogou no Galo? Porque eu não tive chance Ah, é? Mas você que quis jogar, né? O sonho era jogar no Galo também Eu quero sair daqui, mas não sei como sair daqui Por que que ataca o pé aqui? Porque eu queria mostrar a bota Pra valer a pena o figurino Que a cabela não pega Pra ver que eu não tô conseguindo sair O pessoal não sabe Mas o Paulinho veio de cowboy pra homenagear Quebrou o microfone O Gustavo Tubarão e ele não veio E ele não veio Não, na verdade eu vim com a camisa do Galo Mas não deixaram Eu vim com a camisa do Galo aqui Não sei por que, né? Até hoje Esse treino inchado de São Paulo e Rio de Janeiro Não Ou os camisas do São Paulo Do Flamengo que podia, né? Verdade Você para de chutar cachorro morto Zó Palmeiras Que tão atleticando do seu lado aqui Líder do Campeonato Brasileiro É isso A gente vai falar agora aqui A gente vai falar agora Do primeiro jogo, inclusive, vai ser do Galo Solta a vinheta aí dos destaques Olha aí, hein? O primeiro confronto entre os quatro primeiros Vou botar o Bragantino ali Porque o Flamengo tem jogo a menos O Fortaleza perdeu em casa O Galo devolveu a derrota do primeiro turno 2 a 0 Zarate e o Alonso Tubarão, você que não assistiu o jogo Seja sincero, cara Eu assisti o segundo tempo Que eu tava viajando Sim Quanto tempo você assistiu do segundo tempo? Acho que eu peguei uns 30 minutos ali Deu pra ver, deu pra ver Deu pra ver um cadim Cadim, bom, só aí O Fortaleza tinha tirado a vestibulidade do Galo, hein? No Mineirão O Galo foi, tirou a vestibulidade do... Primeiro jogo da rodada É, aqui tem de futebol também É Tem de bosta nenhuma Eu ouvi os comentários Falou ontem na televisão Ih, você copiou e guardou E falou hoje Lógico E quem não viu ontem Tá vendo aqui a informação? É isso Com o Gustavo Tubarão Eu rimei Com toda a paixão Eu queria falar isso Eu queria falar isso Eu pensei Ai, caralho Olha a cara do Felipe Não, hein? Ele falou Cumprimenta a minha mão É Você assistiu o jogo, Vamp? Assisti Ninguém segura o Galo agora? Ó, o Fortaleza começou muito bem Poderia ter até ganho o jogo, né? Não fez Mas o Hulk Tá jogando muito, né? Ele que passou Você tem ideia Que o Diego Costa Ficou no banco Entrou depois É Abriu sete pontos O que que ficou no banco? Tá sem o Hulk É muita opção, né? Porque assim Tá voltando Tá voltando agora Ficou muito tempo parado, né? Mas você acha que o normal É ele, o Hulk? Vai ser ele, o Hulk Uma frente vai Principalmente quando É torcer o Galo O Galo é torcer Vai ser semana que vem, né? Não fala desse jogo Não, gente Vamos focar aqui no Fortaleza O Galo é do seu ver? O Palmeiras Não, os atleticanos ficam torcendo Pro Hulk não descobrir mais uma sobrinha, né? Isso não tinha O Mark não tem mais sobrinha nessa família Eu gosto do Galo Mineiro Eu tomo um fome do Hulk Depois dessa aqui Só espero que eu não ratei Desde 1971 50 anos que eu não ganhei o campeonato nacional Tá na semifinal da Copa do Brasil Sei E tá na semifinal da Copa do Brasil Pode ganhar tudo Pode levar tudo Pode não ganhar nada Aí se não ganhar nada Vamos fechar É o campeonato Mas eu acho que o brasileiro Eu acho que o Galo vai levar Eu acho que vai levar Hoje tem sete pontos Em relação ao Palmeiras Não, o Palmeiras esquece E se o Flamengo completar dois jogos Fica dois do Flamengo É, contra a Grêmio O Flamengo confronto no Rio No segundo turno É No segundo turno O Galo ganhou do Flamengo É, ganhou Fez 2x0 Depois quase tomou empate Tomou 2x1 Quase tomou empate Isso Mas muito bom E fica a observação do Hulk É uma observação técnica Sobre futebol Muito importante É importantíssimo isso Tem tudo a ver Tem tudo a ver O atletico E a mulher do sócio também não É Olha aí É isso aí Mel Dias Tô brincando É de um momento O Léo Dias aqui A gente fica falando Sobre fofocas aleatórias O vamp sempre puxa A gente ia falar De Palmeiras e Flamengo Mas o quadro hoje Já deu muito tempo Vamos falar sim Que da hora de 5x1 Pro São Paulo Eu tenho que falar sobre isso Tá com dor, Albany? Não pode cantar, Albany O melhor jogador brasileiro Em atividade hoje Os caras falam Que ele tem o cabelo Do Ibrahimovic O tamanho do Messi E a comemoração Do Cristiano Ronaldo E a taradeza do Hulk Ô, Albany Conta aí a história Do Davi Luiz Que te respondeu Respondeu Mandei um mensagem Pro Davi Luiz Cobrando ele Cobrando ele não Cobrando, cara Ganha tudo O cara acabou de Não, não Recepcionando ele No clube E ele agradeceu Falou que vai precisar Sim, de minhas dicas Assim como Como jogador E como influência Do time do Flamengo Sim E esse time Ontem tava Desfalcadíssimo O Flamengo E o Michael Deu um cabeceio De... Do Ozeias Lembra do Ozeias? Do Palmeiras? Os caras estavam Comparando o gol do Romário Nas eliminatórias Com o do Beno Lopes Cara, foi uma testada Muito bem dada Mas também ele tava Mais livre que você Solteiro também Pode cruzar pra mim Aquela bola dez vezes Eu não vou A zero Você achou que dava Você achou que o Palmeiras Jogou melhor que o Flamengo Claro que não Não sou louco Ah bom Pensei que fosse um Diniz Que tem um discurso Incoerente Não achei nada disso Agora Você faz um gol Não sei se você viu o gol O Edson Um gol bonito Ele driblou ali o Isla Paf, chutou no cantinho Aí dá 30 segundos Driblar o Isla Não é difícil Você toma um gol de pelada Tá ligado aquele gol Amigos do Zico Contra amigos do Vampeta No Maracanã Que o cara toca a bola Outro tem liberdade Gira o jogo Aí o cara tem tempo Pra acusar o cara O Flamengo faz parecer pelado Não, não é O Flamengo faz parecer Até pegou o galo, né O Flamengo faz parecer pelado Quando aqueles Ataques do Gabigol Com o Bruno Henrique O Palmeiras toma ataca toda vez Agora esse gol aí Não tirando mérito Parabéns pro Michel Mas o Palmeiras A galera assiste Pelo amor de Deus Não pode tomar gol desse aí Não pode, Vampeta Depois de fazer o gol 30 segundos depois Isso aí sim Não pode Mas no lance individual Do Michel Ali é outra coisa Eu tô falando do primeiro gol Ah, eu acho que eu vi o primeiro gol Foi tipo uma zaga Ficou parada ali Agora o gol do Michel Era o gol que ele fazia no Goiás Quando ele tinha espaço No contra-ataque Puta golaço Aí não, mano É Jornamento do Ébito Ribeiro Com a perna direita Com a perna direita Fora que eu já tava não completo E o Rascaíta ainda sai do jogo Saiu, entrou o Vitinho Que tá jogando bola Quero pedir desculpas ao Vitinho Eu falei do Vitinho outro dia Você falou Que Vitinho, o quê? E olha só Quero pedir desculpas ao Vitinho Vitinho, tá um mito Você não quer fazer uma carta não Pro Palmeiras? Igual você fez? Vou fazer uma carta Pro Flamengo, Palmeiras Pro Palmeiras só Pro Palmeiras Faz uma carta Você fez a carta pro Flamengo Mudou o clima lá Não vou fazer É que o Vampeta Quer derrubar o Abel Abel Eu sou teu fã Pra mim você fica a vida inteira lá O Vampeta quer te derrubar do Palmeiras É verdade, Vamp? Não, a barca é outra É com vocês Mas você quer derrubar o Silvinho também Aí Não, calma A gente vai falar depois disso aí A gente vai falar depois disso aí Mas é isso, né? Pra mim o título vai ser disputado Com todo respeito a Palmeiras Fortaleza O Bragantino fala, né? Flamengo e Atlético Mineiro O Bragantino ele conseguiu perder Da Chape em casa A Chape não tinha ganhado um jogo No campeonato Primeiro jogo que ganhou Foi agora contra o Bragantino O título vai ficar, né, Paulinha Entre Flamengo e Galo, né? Não, o Palmeiras ainda tá na briga Ele tá na briga Acho que não paga Até porque o Palmeiras vai sair da Libertadores agora Faltam 18 rodadas É, vai sair da Libertadores Vai pra guerra O problema do Galo é Depender dele mesmo Que agora é só depender dele mesmo Aí, aí ferrou É o maior problema do mundo Ano passado o Galo só não ganhou Porque o jogador não quis Falou, ah, vamos Não vamos Não vamos ganhar, não Sabe onde o Galo não ganhou? Aquela derrota pro Bahia Não, teve contra Bahia Teve contra Ceará, se não me engano Tropechou contra... Quem não ganhou porque o time não quis Foi o Inter, né? Também não Também o Galo tava com o Inter e o Galo Inter e o Galo também Não, gente, mas o Inter Era só ganhando o time do Corinthians Remendado em casa Não, mas aí Antes dessa rodada O Galo tinha ganhado o Bahia Que tava ali na linda nessa Bom, vamos para o próximo quadro Uma estreia aqui Que é o Parla que eu te escuto Roda a vinheta que eu já explico É um quadro, o que que é? Em mil homenagens O que que tem a ver? Paula, 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 Paula Paula Bom, a gente vai cancelar o quadro e não vai ter mais É, pois é É o seguinte A gente vai colocar situações aí na tela Vai tentar fazer tipo um jogo de improviso Abraço meus amigos do Barbixas aí Pro Balas, etc Pra galera que sabe fazer É, pro Marco Gonçalves É, lembra que tinha O que não fazer num elevador E a gente fala situações A gente parla A gente parla Situações Meu Deus do céu E você não gosta dos meus links, né? Ó Depois você mostra o Albani jogando poker aí A primeira situação é Ideias para o Corinthians pagar as novas contratações Ideias Todo mundo pode brincar aqui Ideias criativas, Vampeta Para o Corinthians pagar as novas contratações Vender as véia Ideias Ideias Tipo assim Pô, já sei o que eu faço Vamos botar o financeiro do Cruzeiro para cuidar do time Nossa senhora Ideias, né? O financeiro do Corinthians O ex-financeiro do Corinthians Botou o Corinthians aeroporto Todos podem dar ideia Dá nem para falar para botar o estádio à venda Sacanagem O ex-financeiro do Corinthians Combrou uma milha setecentos e vinho Um milhão setecentos e vinte Então quer dizer O ex-financeiro O diretor financeiro É O Marcos Então Ideias, ideias De uma ideia De uma ideia A ideia é fazer amizade com o Menin Que o Galo tem um sugardere, né? Que o Menin faz amizade com ele ali Ou com a tia Leila, né, cara? De repente A tia Leila é boa A tia Leila pode Tinha uma ideia O Corinthians podia inventar uma cor Chamada íntias Para tentear E toda vez que usasse essa cor Nossa, que cor Meu amigo Estou entendendo por que eu venho Vendo no programa Paulinha, ótimo É por causa desse tipo de coisa Olha Décimo Do que tanto que eu saio de casa Para ouvir isso Compensou Você, improvisador, deve estar com orgulho danado Técnicas inovadoras para ajudar o Pablo A fazer um gol Vai lá no ouvidinho dele Come mulher dos outros O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, o que é que está acontecendo? O que é que está louco? Cada vez que o Caipiré tomou alguma pinga Não, o que é que está acontecendo aqui? Não, porque quando o Pocker falou isso para o Hulk Ele começou a fazer gol Meu Deus do céu, cara O que está acontecendo nesse puta que parou? Nossa, só tem putaria esse trem Eu quebrei meu cílo lá, cara Comei mulher dos outros É porque o Pocker falou isso para o Hulk E ele ficou Eu não sei o que falar depois disso daí E aí, vamos ver O Paulinha bebeu alguma coisa lá no camarim? Eu trouxe cachaça para ela, de Minas Deu umas duas dozinhas de pinga e está aí, ó Floriano Está todo doido que o Defante mandou uma mensagem Que falou para dar uma segurada Bom, vamos para a próxima Depois dessa aí Para onde a gente vai? Sinais que indicam que o Galo vai ser o próximo campeão mundial Fim do mundo, né? Está na Bíblia, entendeu? Eu tenho um também Tudo de estranho assim, de catástrofe Acontece perto do fim do mundo Então o Galo está bem próximo de ganhar É o fim do mundo O Corinthians ganhou? Em 2012 que falaram que o mundo ia acabar O Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou Não, e o Galo vai pegar o Chelsea também, né? Você pega o... É, se for campeão é o Chelsea É o Chelsea, né? Aí A experiência do Galo tem um jogo antes Calma, também Palmeiras, né? Tem um jogo antes do jogo da final Sinais que digo que o Galo vai ser o próximo campeão mundial é Não joga de verde É Maravilhoso Muito bom Muito bom E olha, escutar isso de um palmeirense é melhor ainda Jogador de futebol Jodoca Dessa foi o que tatuou o nome da ex? Foi Cantor sertanejo Tatuador Cantor sertanejo É, fala aí Cantor sertanejo Ele gosta de ser sertanejo Sofrência Ele pode ser fono também Você já viu ele falando Ele poderia ser fono também Mas foi bom Narrador 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 de leilão Narrador de leilão Gandula, porque ele é bom com... Você não tem alguma piada leve pra essa aí, não? Não, não, não Eu não falei nada Não, eu sei Mas a gente queria uma piada daquelas lá É Ele poderia ser... Não, não vou falar isso Não, é melhor não falar Abraço pro Davidson Eu fazia ele caindo Porque ele caía muito, né? Ele se jogava Aí ele voltou agora Eu pintei o cabelo de loiro E os caras falaram Tá parecendo o Davidson Na zoeira Aí eu falei Vou fazer um vídeo E fiz ele caindo Aí ele comentou No vídeo assim Eu não caio mais assim Sabe o que ele podia ser? Sabe o que ele podia ser? Ele mudou o jeito de cair Beleza Focou o dedo parecendo o Tulim Maravilha O filho do Tulim Maravilha Eu tive um pouquinho de delay Mas eu tenho uma ideia Ele podia ser babá Sabe por quê? Por quê? Porque ele é bom de ver O são dos outros Muito bem Agora o próximo quadro do programa É o Qual é a figura Roda Esse aí é o Qual é a figura E eu estou com a minha voz De locutor Pra explicar pra você O quadro Olha que bacana, hein? Locutor de supermercado Televisor 100 polegadas Vem com controle remoto E a cores É o seguinte Temos aqui as tiaras Cada um vai colocar Uma tiara na cabeça O tubarão vai colocar Uma tiara no chapéu Tá? Você vai ser um personagem Ou uma situação Ou um objeto Que tem a ver com o futebol E você através de perguntas Que a gente possa responder Sim ou não Tem que tentar acertar Quem você é Por exemplo Se você for o Hulk Vou dar um exemplo aqui Tu vai ficar fazendo pergunta O seu jogador É Joga no Brasil É O seu jogador Sim Joga no Brasil Sim E assim vai Até você chegar É isso Como sobrinha Tipo essas coisas Exatamente Você tem um minuto Cada um tem um minuto Para acertar Vamos aqui ao ranking Olha o ranking Vampeta O Albany está parecendo O Flamengo E o Vampeta O Palmeiras E a Paulinha Cruzeiro E a Paulinha Chapa E eu também Muito bem Esse é o ranking A gente espera que você ganhe Do Albany Porque esse é o objetivo Só vem Eu sou péssimo Que esse tremeu Vamos lá Tubarão Escolha uma tiara A da esquerda Qual Qual delas A esquerda A esquerda O último Passa para ele Não pode ver Já põe direto Na cabeçotinha Por favor Tem catar no meu nariz Vem aqui Passa para o Vamp Por favor Tem impressão Que tem catar aqui Eu pensei Que existia Mas não dá A Paulinha Na maldade Tentou ver Qual era a figura dela Não conseguiu Ah que palhaçada Sabe o que ela fez Ela pegou E tentou olhar Assim por trás Era a minha desconfiança Tática Mas não é Muito bem E eu sei Sendo coisa não Eu estou apresentando E eu sou ruim nisso A Paulinha vai começar Tá bom Paulinha Você botou o bom Para poder ver quem são os outros Muito bem Bom de novo Eu acho que ele está refletindo aqui Não Não vem Dá uma de Otávio Mesquita aqui não Otávio Mesquita fez isso Ele tirou uma foto do celular Um minuto na tela Paulinha Um, dois, três Respira 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 Valendo É Eu sou Já foi dez segundos Eu sou jogador Sim Não Sim Mais ou menos Carai Caiu o que eu acho Caramba Você tem que me ajudar Você não joga a bola Já foi jogador Pronto É pronto Melhor Eu sou técnico Não Eu jogo no Brasil Já foi jogador Já joguei no Brasil Já Puta puta É, eu estou muito nervosa hoje Não sei porquê Eu já joguei no Brasil E eu joguei no São Paulo Não Não Eu joguei na seleção Já Muito É, eu joguei Eu sou o Ronaldo Não Eu sou o Ronaldo de Gaúcho Não Caralho O que ele falou Eu sou o Ronaldo Não Caramba O problema é que eu demoro muito Para fazer as perguntas O nome é Ronaldo Era Ronaldo Estava certo Eu sou o Ronaldo Ela falou Ô Ronaldo Tá certo Então Paulinha, parabéns 24 segundos Ai, mas eu devia ter feito as perguntas mais rápido Eu preciso aprender esse jogo Muito bem Tem que fazer bem rápido as perguntas Vamos agora ao Albany então Ah, já? É Você agora, Albany Você é uma figura Ou você é um objeto É meio custoso Ou você é um estádio Relógio na tela Calma Um, dois, três Valeu Eu sou um jogador? Não Não Eu sou técnico? Sim Filho da puta, ele é bom nesse trem Eu sou técnico? Sim Já foi Já fui técnico Não Mas eu sou técnico Eu sou técnico, tá Eu fui técnico, é brasileiro? Sim Eu fui técnico do Flamengo? Não 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 Não, não Eu fui técnico da seleção? Sim Sim É Não Não sou técnico mais Não Eu sou vivo? Não 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 Caralho Mas você também, você deu pra ele na... Mas aí você tem que falar o quê? O cara tá morto Não, mas ele falou... Não é isso Mas ele falou... Cara, tá morto, Rudi Não é mais técnico, caralho Mas falou... Não Técnico de futebol? Sim Aí ele falou... Não, eu sou técnico de futebol? É, tá bom, vai Não É, eu mesmo perdi, eu sou honesto Tá bom, beleza Honestidade e vampeta A gente vê por aqui Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte Perguntar e aí depois a pessoa pergunta Vivo, morto Depois, porque também eu falei É jogador Aí falar Não, aí eu... Hoje você não ganha mais Porque o Albany foi melhor que você Vamos então agora pro convidado Vamos deixar o vampeta por último Cara, eu confio em você, tá? Beleza? Beleza Então, caiu É pressão pro psicológico não Que eu começo a chorar Eu sou delicado Ah, moço, eu confio em você, moço Ah, moço Um minuto na tela Um, dois, três, valendo Eu sou pessoa? Sim Sou uma sobrinha? Não Vai, vai, vai Sou jogador? Sim Já foi Já foi É Jogo no... Jogo no Galo? Não Não Seleção Brasileira? Sim Sou goleiro? Não Sacante? Sim Bebo muito? Não Não Carai, o que eu tenho que falar agora? Eu não sei Eu já envolvi com o treino errado Não Não Já fui o campeão do mundo? Não Sim 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 Sou vampeta? Não Meu Deus Fala um time Time Joguei em Minas Gerais? Não Joguei em São Paulo? Não Estado? Não Já jogou no Estado? Não, não, não Não Eu tenho mil gols? Não Não Carai, não sei não, sou Vai que dá tempo Fala um outro time Eu... Meu Deus do céu Joguei no Grêmio? Não Não No Corinthians? Não Palmeiras? Não No Estado não Carai, quem que é esse jogador? Obina? Caramba, dando uma dança Não sei mesmo Eu já me fico nervoso Pode ver Posso ver? Acabou agora Pode ver Você vai falar, não acredita Ah, velho, o Zico Por que vocês botaram o Reinaldo aqui? Ele assiste, hein, Zico Galilão Tudo junto Bandeu o recado pra todo mundo Um beijo pra você Que ele mandou um beijo pra gente Essa semana Obrigado, Zico Obrigado, Zico Tirou um tanto de títulos do galo Bem lembrado, Albani Abraço pro Zico Abraço pro Antônio Carlos também Toda a galera que joga lá no time O filho do Antônio Carlos Que a gente boa pra caramba também Abraço pra todo mundo aí E que honra ter o Zico, né? Imagina, assim, do programa Ah, bicho Ele é muito bom, né? E o melhor A minha esperança De dar a taca no Albani hoje É, eu quero Hoje o Vampeta pode ganhar de mim É, a minha esperança não veio Então eu vou com o Vampeta mesmo É, Vampeta Um minuto na tela Um, dois, três Sou treinador? Não Não Sou jogador? Não Sou presidente de clube? Não Faço parte do esporte? Sim Do campo? Sim Sou o campo? Sou a bola? Não Sou a trave? Não Sou a bandeirinha? Não Porra, meu Deus, então Faço parte do esporte? Sou o Vá? Não Sou câmera? Não Não Porra, não tem jogador Não tem treinador Vai, vai, vai Concheita, porra Sou o Ábis Sou o Apito? Não, não Eu faço parte do campo? Sim Sim Todo jogo que você tá lá Sou o gol? Sou o atleta? Não Sou jogador? Não Volta Volta Sou o Vá? Sou a bandeirinha? Não, não Sou o juiz? Não 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 Me bota pra você Já foi Você tá Porra, eu sou dirigente Não Acaba que você não vai bater pênalti no Marcos Fique tranquilo Não é pessoa Ah, sou pênalti? Não Eu tô zoando você, do Marcos Volta ali, volta ali Você tava certo É que você já perdeu Já perdi, então Vai pra puta que eu parei Não, também não O Bunny já ganhou aí Posso te ajudar essa? O Bunny Você faz parte do juiz Ah, o cartão É Você falou Juiz, apito E passou o cartão, cara E posso falar? Quando não vem Se não apito Depois você vai pro cartão Você ganha do Bunny, velho É Logo no começo Com 47 Mas o Bunny é um craque Nesse aqui Eu arrebento com ele No outro quadro Impressionante Hashtag Comédia Futebol Clube Mande aí Dando os parabéns pro Bunny Um chupa pro Vampeta A gente vai pro intervalo E daqui a pouco A gente volta Tenho paradinha hoje ainda, hein Pois não Boa noite Eu sou a mãe da Catarina Vim buscar ela A única Catarina Que a nossa filha conhece É... A amiguinha imaginária dela Nossa, se me deram um susto É essa mesma, Catarina Olha lá Oi, filha Mamãe chegou Catarina, levanta Que falta de educação Tá todo mundo te olhando Olha que coisa feia Olha Opa Que isso Não precisava pisar nela Não, não foi por bom, não Isso não é educar uma criança Vem, filha Vem com a tua mãe Vem Ah, mas não chota Tchau, Catarina Tchau, Catarina Boa noite É, que isso Olha a criança Eita, foi mal Machucou a criança Marina Marina, amiga Amiga, me ajuda O que houve? Amiga, me ajuda Pera só um minuto Ô, Pedro Roberto Dá pra você fingir alguma utilidade E tirar o Lucas de dentro da privada? Obrigada Fala Marina O que é isso? Pedro, o que é isso na boca do teu irmão? Isso é cocô? Amiga, presta atenção Eu tô muito ferrada, muito ferrada O que faz? Inferno! E da próxima vez eu vou acertar, hein? Amiga Eu acho que eu cometi um crime E daí? E daí que eu tô desesperada aqui Eu posso ser presa Fica aí onde você tá Que eu já tô indo aí Tá? Me espera Eu vou confessar esse crime Fui eu que fiz Você fica no meu lugar Desce do lustre Agora, Pedro Will 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 Smith Da família Smith Da Filadélfia Um Maluco no Pedaço De segunda a sexta Sete e meia da noite No Comet Center Vocês acabaram com a música? Muito bem Estamos de volta Aqui com o Comédia Futebol Clube Aqui no Comet Center Que diversidades, né? Você aqui com a gente Curte esse momento gostoso E agora com o ânimo do Vampeta aí Mostra o Vampeta aí O ânimo dele Vamos agora pro quadro Na verdade a gente vai pro destaque Parte 2, né? Ainda bem que já foi o Palmeiras Agora eu tô tranquilo Um ânimo do Cássio Um momento Vamos lá Nossa Esse jogo aí foi polêmico, hein? Cássio campeão do mundo Polêmico Cássio rebaixado Atlético goianiense Que era pra ter ganhado Que o Cássio fez uma defesa no último minuto Um Gabriel Pereira O moleque da base Fez um baita de um golaço Golaço Um baita de um golaço E o jogo tava amarrado Ninguém tava fazendo nada Primeiro tempo muito ruim No segundo tempo Teve jogo, né? O Gabriel Pereira O Iria que não pôde ir pro jogo, né? Obrigado, Anvisa Te amo Mas o Andrés Pereira Foi Mas ele fez a qualitê, né? Não, não vamos voltar no jogo do Convênio Flamengo Deixa lá, então Vamos lá Aqui, ó O Iria não pôde Um a um Polêmica, né? No gol do Zé Roberto Gol do Ed Ah, mas ouve o Ampeto Não, não Criou uma polêmica aí na verdade Não, mas o que você acha? Eu achei que foi gol normal É Pra mim o cara que não tá impedido Fazer o gol, pô O objetivo do futebol é o gol É O gol do cara que fez O cara que fez Não tava em regular Pra mim vale É Tu viu esse gol? Não A falta no finalzinho Jogou pra área Tinha um cara impedido O Brian, né? Do Atlético Tava impedido O José Roberto Que fez o gol não tava Só que o Roger Guedes Tava no meio dos dois Só que o Brian Ele meio que disputa a bola Com o Roger Guedes Como ele tava impedido Só que ele nem encosta No Roger Guedes É só você pensar Se não tivesse esse cara O Roger Guedes não ia chegar na bola E o cara ia fazer o gol Então, o futebol Que é a regra mais fácil Dos esportes E a FIFA todo dia Ela não é uma regra nova, né? O problema é isso Muda demais Eu acho também Foi o gol do Corinthians E anulou? Foi isso? O Corinthians fez um gol normal E anulou? Não Não Tomou o gol Não Tomou o gol e não anulou É O gol do Atlético Goianiense Foi polêmico aí Mas só que não Os caras achavam que tinha que anular Porque tava impedido Ah não, mas o Corinthians Costumado a roubar Roubar contra É normal Tem que ter de vez em quando É melhor Tem que ter É Reparação histórica Olha a cara do Vampeta Tem quanto tempo que tem o VAR? Pois é O Corinthians não ganhou mais nada Depois Os caras zoou Você acha que o Cássio falhou no gol? Não Não, né? Não, o Cássio tomou o segundo É Tomou o segundo Logo depois, né? E o Silvinho Queira ou não queira Tá pressionado Porque agora o Corinthians É um time milionário Não é verdade? Ontem não jogou o Renato Augusto Resionado O Rony machucou, né? Machucou feio O joelho Só de ver o Fábio Santos Que era do Corinthians Já ficou um pênalti Você não gosta do Fábio Santos? Hã? Você não gosta? Jogou mal no Galo? Jogou Era bom, ruim Pro final ali Só cagava no pau Mesmo que eu falei Nossa Senhora Mas batia bem pênalti Não, pênalti só, né? O jogo não é só pênalti Porra! Você quer ter um jogador Que só bate pênalti? Não, olha o Rude Meu amigo, deixa eu te falar O dia que você trouxer o Palmeiras Nos últimos anos Você vai entender O quanto é importante Um cara que bate pênalti É só isso Não vale a pena Ter um jogador No seu time só Cara, no Palmeiras vale, velho É que você não tá ligado, velho Ontem ia salvar o Palmeiras Ter pênalti Não, ontem não Mas ontem nem Terceiro e quarto do Mundial Recopa Sul-Americana Supercopa Só esses jogos aí Tudo nos pênaltis É, tudo nos pênaltis É, tem o Veiga lá Que bate bem Mas a gente tá falando do Corinthians Aí o Cássio agradecendo Alguma coisa E ele tá agradecendo assim Grande Cássio, hein? Próximo jogo Que a Paulinha está doida pra falar Eu não tô nem um pouco Fluminense, Nino e Luiz Henrique Dois O Miranda que tentou O Miranda tentou correr atrás O Luiz Henrique Tá até agora correndo Coitado O Nino tá bem Reinaldo 1 Foi humilhante Porque eu fiquei toda esperançosa Aliás, devia ter sido o cartão vermelho Naquele lance lá Do lance do gol, né? Do pênalti É O Luciano sai sozinho Na cara do gol O Nino derruba O cara não tava nem escutando bola Ele foi lá só pra cima Só pra derrubar E ia ser gol O VAR analisou? Tipo, ele foi lá ver? O juiz foi lá ver o VAR? Nem chamou o VAR Ah, não sei Não foi É que tá, cara Não dá pra entender, velho Tem horas que o VAR não dá pra entender, né? Você tem essa possibilidade Ainda mais um lance de pênalti De pede, sabe? Enfim E o Luciano vai pra arbitragem Fala, pô, pelo amor de Deus O cara falou assim Vai aprender a regra É verdade Ele ficou gritando ainda Ia ser gol, ia ser gol, ia ser gol Aí, beleza A pênalti King Naldo foi lá e fez a dele, né? Sim Fiquei toda esperançosa Fiz até um story falando assim Yeah Cantando uma grande vitória Sendo que tava empatado Então não sei porque tava tentando Uma grande vitória É O que aconteceu? Outro gol do Fluminense Ou seja, não comemoro mais nada do São Paulo Muitos turistas Não tenho que comemorar É tão triste O que tá dando polêmica lá do Dani Alves? A torcida tá reclamando? É, já vai embora, já É amigo do Albânica Por que a torcida tá reclamando dele? Por quê? Ele vazou Ele vazou Ele teve atitudes que eu não concordo Ele foi campeão olímpico Mas e aí? Eu sou o São Paulo com isso Campeão Paulista Ele não tava participando do jogo Não, não, aliás Quando ele saiu O time melhorou na final Exatamente No primeiro jogo Ou seja, a gente tava dependendo dele Na Libertadores e tal E ele preferiu ir pra Pra realização do sonho pessoal dele Tudo bem, o São Paulo Tava devendo dinheiro pra ele Tava E segue devendo dinheiro Ele não abriu mão Então, ou seja Enfim, ficamos sem jogador Você tá aqui com um cara Que sabe disso Quando devem dinheiro Cara, a primeira coisa é o seguinte Tão devendo dinheiro pro cara, velho Ele pode ter errado, o Vampeta Mas o cara não tem que pagar o jogador, velho Poderia ter resolvido mais eternamente, né? Isso aí Pô, mas quase dois anos disso, Vampeta É, mas sei lá A gente nunca vai saber Essa diretoria agora Tá em dias com ele O que tá devendo é o que Agora tava pagando pra ele Tava pagando pra ele Os caras tão tentando fazer o acordo Segundo fala Segundo que a gente vê Essa tá em dias É o que ficou pra trás Que tinha que ter o acordo, né? Mas é um milhão e meio, meu parceiro Todo mês ali, batendo Mas ele não obrigou ninguém A assinar contrato pra pagar isso, cara Isso, isso que eu tô falando Mas ele fica dando entrevista Falando do São Paulo Falando lá O São Paulo deve muito mais a mim Não, eu dei muito mais ao São Paulo Que o São Paulo me deu alguma coisa Não, você apresentou pra treinar Não, você apresentou pra treinar E o cara fez isso? Ele é dominado Nossa, o cara fazer isso com o Galo A torcida mata ele Nossa senhora E o mais de tudo É que em campo ele não tá jogando muito também Então, é, junta tudo Fica na hora Tem tudo isso aí Ele na seleção é uma coisa No São Paulo é outra E o Gabigol também Na seleção é uma coisa No Flamengo é outra Na seleção brasileira Só que inversamente proporcional Não, o Gabigol tem jogado Na seleção brasileira E no Barcelona ele é ídolo? No Flamengo Na seleção também Ele é ídolo? No Barcelona sim Na seleção não Vamos ao Paradinha agora É mais um quadro de sucesso Aqui no Comédia Futebol Clube E é sucesso mesmo, meu amigo Paradinha É o stop da nova geração A gente vai colocar situações na tela Seja um estádio Seja algum placar famoso Seja uma junção de emojis E completar uma frase também conhecida do futebol E vocês aqui Têm que escrever na luzinha Completar Os emojis tem que saber qual jogador que é O estádio, obviamente, qual estádio E assim vai, tá? Lembrando que Como o stop tem Stop Aqui é o Tite falando Paradinha Paradinha Quando você ouvir Esse som Já para de escrever É, em homenagem hoje Ao nosso convidado O Cruzeiro Hoje é o Paradinha aqui, ó A gente vai Vai começar Teve Paradinha? Para Vocês estão roubando Eu tenho visto Seis não É, tá bom Então tá certo Vai lá, primeira situação aí Qual foi o placar? Olha lá, em homenagem Galo e Cruzeiro A maior goleada do clássico mineiro Detalhe Em 1927 Pode escrever já Só que não deixa os caras colar Tem que falar qual que é? Qual foi? Qual foi a goleada? É, qual foi? Qual foi o placar? Lembrando que o primeiro número É o Galo e depois o Cruzeiro É difícil demais ser canhoto Você vai escrever nem apagando ao mesmo tempo Ah, é, isso é verdade Caneta tinteira não dá para escrever É, muito bem Tá explicado ali o nosso querido Tá pronto aqui Tubarão Tá, todo mundo escreveu Paradinha 10 a 1 para o Atlético, Paulinha Vocês vão me julgar 6 a 7, legal 6 a 7 Legal 10 a 1 A Paulinha 9 a 2 Diz o Gustavo Tubarão 9 a 2 Você tem certeza disso, Gustavo? Absoluta Então vamos ver Pra quem? Pra quem? O Galo, lógico Não, mas o primeiro é o Galo, né O Taqui Nossa Fila da puta Agora é o seguinte Você pontuou mesmo Quem que fez o gol aí Ah, não Aí é o tataravô Meu lá deve ter jogado o Galo Obviamente Eu errei só para ele ganhar essa Próximo 1 a 0 para o Tubarão Mas se não me engano Era trio alguma coisa É trio É trio maldito Um treino do Galo Tá Escudo do primeiro clube Que enfrentou o Cruzeiro na Série B Esse escudo aí é de qual time? Nossa Esse escudo aí É de qual time? Foi o primeiro clube Que enfrentou o Cruzeiro na Série B No primeiro ano Ou nesse ano, direção? Você sabe me dizer? Só para contextualizar Eu acho que não foi esse ano Foi a primeira Série B Realmente Porque esse clube já não está mais na Série B Não está mais? Foi o primeiro clube Paradinha Olha lá Olha o que eu falo Mas é porque você deu dica depois Põe aí Paulinho Deixa eu ver Ah, não dá nem sei o que eu escrevi Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver Pera aí Só um minuto Dá um minuto Aí é de feio Ah, Paulinho não escreveu nada Vai, Vampita Deixa eu ver Botafogo de Ribeirão Preto Botafogo de Ribeirão Preto Botafogo os Barão? Polícia Federal Mas qual que é a sigla ali da Polícia Federal? Botafogo... Ninguém não sei Por causa dos rolos do Cruzeiro Já fechou no estádio deles lá Bolícia Federal É, o Botafogo de Ribeirão. Bolícia Federal, isso mesmo. Botafogo de Ribeirão. Federal Clube. De Ribeirão, abraço pro meu amigo Rui Bala lá de Ribeirão, que o comercial e Botafogo é um clássico. Homem-Fogo. É, é demais. O estádio Santa Cruz lá. Tá um parabéns, abraço pra todo mundo. Eu tinha escrito Botafogo, eu juro que Deus. O Rafael Marques e o Valtinho. Valtinho tá lá. É, o Rafael Marques também. É isso. O Valtinho tá lá. Tá lá. Ele é fofinho, o Vampeta. O Vampeta é, cara. Será que tem peluça assim, ou se tivesse aí, comprar? Ele é fofinho, ele dá volta de ter ele, né? Que coisa gostosa. Bom, todo mundo pontuou, menos a Paulinha. Próxima situação aí. Ai, Jesus. Primeiro jogo do Cruzeiro... Ele pontuou? Ó, o estádio, de quem que é? Primeiro jogo do Cruzeiro fora de casa na Série B. Na primeira Série B. Foi o primeiro jogo do Cruzeiro fora de casa. Nossa, eu lembro, eu esqueci. É o estádio de qual time? Importante é lembrar agora, viu, Tubarão? Se você puder pontuar, a gente tá torcendo por você aqui. Vai ser chute. Você parece ser um cara bacana, um cara do bem. Sabe, Tubarão? Eu não quero te botar pressão. Mas tem horas na vida, cara, que você tem que confiar em você. Paradinha! Deixa eu ver, Albani. Guarani. Guarani. Guarani, Uberlândia. Uberlândia. Brinco de ouro. Guarani, brinco de ouro. Ok, botar fogo de Ribeirão Preto, porque na última vez vocês falaram que foi o primeiro jogo, e agora falou que é o primeiro jogo. Não, não, não. Primeiro jogo fora de casa, Paulinha. Não, eu tô gostando disso, humilhação do Cruzeiro aqui. A Paulinha, Guarani, tá parecendo a defesa do Palmeiras ontem, tá de sacanagem. Tá tão péssima. É o Guarani, com certeza, é o brinco de ouro. Ô, Vampeta, eu mori de bala de arquibancada, né, meu irmão? Era gordo, ia nas casas ali, do lado, ia fazer diversão. E ia, se quer de massagem, não ia? Eu não ia, maravilha. É nóis. Brinco de ouro. Ô, Gustavo, vamos melhorar aí, cara. Quem veste essa camisa? A camisa atual, número 10 do Cruzeiro, na Série B, 2021. Quem veste essa camisa? Tô devagar, quase parando. Não, olha pra mim não, ô, Bonny. Você vai ser o último cara que eu ajudaria aqui. Você seria, né? Caralho, 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 caralho. Ai, cara, eu tô esquecendo o nome dele, eu sei quem é, velho. Muito bem. Ai, 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 ai. Muito bem. Tá todo mundo pensando, ninguém tá escrevendo. Eu já escrevi. Eu peço a galera, hashtag, comédia, futebol, clube. Comentem. Zoia, gente. Barradinha. Não manda a hashtag, não. É sério. Lembrei na finaleira o nome do seu lado da puta. Deixa o saco, não manda a hashtag. É, lógico. Deixa eu ver, vai, Gustavo. Torcedor, não tem camisa 10, esse time. Torcedor. Sobes. Regis. Jogador do Cruzeiro. Pera aí, só um minutinho. Jogador do Cruzeiro. Gostei dessa resposta. Ela tá achando que é o escopo do Raul Gil. O que é que tem na camisa do Cruzeiro com a letra? Vamos, Peta. O que é o Regis que tá no Cruzeiro? Tem o meu Regis lá, o que eu tinha uns. Não, ele tá no Guarani, o Regis. Foi embora, mas no começo ele tava. Então você já tomou taca aí. Deixa eu ver. É, papá. Você acertou dois ou três? Eu sabia que era ele, mas não lembrava o nome. O cara, como é que é o nome desse filho da puta? Eu pensei. O Regis foi embora. Eu pensei nele também. Eu falei assim, aquele que pulou bem alto, ele... Quando ele pulou bem alto, ele sobe. Depois ele pede. O contrário, o Sobes voltou pro Cruzeiro pra ver os Cruzeiros sobres. Albany 3, não apeta 2, Gustavo 1, Paulinha. Eu já vou gabaritar. Zero. Até agora não sobe. Humilhado. Próximo. Vamos ver. Gabaritar não que você errou. Não, gabaritar... Complete a frase. Fala, Zezé. Isso aqui é bom demais. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui... Sei que tá difícil pra vocês aí arrumarem... Complete a frase. Mensagem enviada por Tiago Neves, a Zezé... Nossa, eu sabia essa frase de cor. De saber de cor. Desculpa, se você não souber essa frase que zoou o seu rival, o mínimo que você tem que fazer é mudar de clube, cara. Sabia de cor. Pois é. Fazer bonita, deixa eu falar. Pois é. Pode ser uma palavra, pode ser mais de uma palavra. Pode ser uma frase. Pode ser um emoji. Não, isso não. Não vou também atrapalhar vocês. Paradinha. Paradinha. Deixa eu ver, Vampeta. Salário foi bicho. Pra vocês aí arrumarem salário. Albani. Arrumarem dinheiro. Eu acho que é uma ajudinha que ele fala. Arrumarem uma ajudinha. Paulinha. Não tá saindo minha letra. Não sei por quê. Não tá saindo uma letra. Não, mas é arrumarem moeda. Bom, já foi, Paulinha. Vamos ver. Pra vocês aí arrumarem... Recursos! Recursos! Puta que pariu, era isso? Ah, fila da puta. Recursos. Ai, caralho. Ai, hoje tá difícil. Atenção, os emojis. Ai. Os emojis, tá? Vai ser uma sequência de emojis que é algum jogador, algum atleta. Tá meio ruim, não sai. Ou alguma jogadora também. Último time que o Cruzeiro enfrentou na Série A. Ah, esse não é o caso, não tive. Último time que o Cruzeiro enfrentou na Série A em 2019. Esses emojis formam um time de futebol. Não, pode trocar, né? Porque tá muito fácil, ué. Não tem base, não. Tá desdenhando, cara? Tô, ué. Pô, tu fez um ponto até agora e tá desdenhando? É assim mesmo? Eu até tava com essa camisa desse time. Sigam aí no Instagram o Gustavo Tubarão. Não que ele precisa, ele está bem já conhecido no Instagram. Não, segue eu, gente. Taredinha! Taredinha! Vitor, campeão da Libertadores, Palmeiras. Verdão. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. A Paulinha acertou um... Eu acertei! Tá passando o jogo do Ceará, que também depende do Ceará pra cair uma na Série A. E o jogo do Cruzeiro mesmo. O Dudu fez o gol. Graças a Deus! Vai lá. Próximo. Vamos ver se o Vampeta empata ou vai perder. Quem é esse jogador aí? Ó, a sequência de emojis monta... Quem é o quê? Quem é esse jogador? Monta um jogador. Essa sequência de emojis faz referência, óbvio, a um jogador. Ah, não vou dar essa dica. Como é o nome dele agora? Se não for, vai ser muito sacanagem. Não vou dar essa dica, ô Gando. Se não for quem eu tô falando. Bom, se o Albany acertou, ele já ganhou. Se você errar e o Vampeta acertar... Taredinha! Taredinha! Vou decepcionar vocês depois de tantos brilhos. Mas eu fiz o Lucas Neto. Lucas Neto. Não, você me decepciona se você acertar. É... O Gustavo Tubarão. Porque ele faz um... Não é o nome dele. Deixa eu ver, Tubarão. É o Foquinha. O Foquinha. Kerloff. Kerloff. É, é o que é o nome dele. Não sabia o nome do Kerloff. Robinho. Jogou no Cruzeiro. Por que o Robinho? Essa compreensão, sumiu ele, né? Por que o Robinho? Porque era baleia. Ah, porque eu não sabia, eu esqueci o nome do Kerloff. Isso é uma foca. Ah, então. Kerloff. Vamos lá, vamos ver. É o nome da fera. Cara, você nemou o nome dele. Vamos ver, vamos ver. A resposta é... Aê. Mais uma, você ganhou. Não, os dois acertaram. Não, mas ele fez mais pontos, né? Ah, tá. Sim. Você empatou em segundo com o Van Peltas. Fica muito feliz ganhando. E a Paulinha. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco tem assim. Aí o game que vale de verdade. Uá, pita o árbitro daqui a pouco. Fica aí. Calado. Sabe como é passar umas horinhas com a família Kyle? É uma brasa, amor. Exatamente. Bom demais. Olha só como é divertido. Por isso a gente tem maratona de eu, a patrô e as crianças. Duas vezes por semana. É isso aí. Quatro episódios por dia. Toda quarta e sexta a partir das dez da noite. Eu não sabia que eu tinha opção. Só que no Comedy Central. Então tchau. Quer mais A Culpa é do Cabral? As zoeiras que não vão proar. O Rodrigo tem um olho tão esmugalhado que toda vez parece que eu tô contando um segredo pra ele. Momentos hilários de bastidores. Aquilo ali é o Cambó, eu tô decorando o texto. E quadros mais que exclusivos. Vamos jogar um acerto ou chupa. Se vomitar a audiência vai. Você pode ver tudo isso no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube do Comedy Central Brasil. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar like nas nossas redes sociais. Arroba Comedy Central BR. Redes sociais, aí ó, toda hora tem vídeo novo. Aí, daora demais. Eu tava indo pra uma festa e eu armei meu cabelo, coloquei pra cima mesmo. Chamei o motorista de aplicativo. Quando eu fui entrar no carro, Será que cabe? Aí, eu olhei pra ele assim, na lata, falei, cobre sua língua. Privilégio branco que é o pleonasmo, né? Você é privilégio, já com certeza de branco. Primeiramente, eu já vou te pedir uma coisa, que você tá aí num lugar de fala que já não é teu, já achei errado isso aí, você tá falando um monte de groselha. Agora sim, com certeza a gente vai poder falar sobre privilégio branco. Tamo de volta, chegou a hora, vamos lá, direto. Vai, roda a vinheta aí do... O árbitro. Ah, pita o árbitro. Pô, agora até eu, agora, hein, velho. Eu tenho labirintite, isso aqui é uma delícia. Olha, dá até uma brisa, velho. Que bacana. É um game de perguntas, tá? E outro de respostas. E de respostas. Às vezes você tem verdadeiro ou falso, mas na maioria das vezes tem quatro oportunidades. Esse aqui o Vampeta domina. Cada dupla que vai ser a Albani e o Tubarão, o Vampeta e a Paulinha, cada dupla pode pedir o VAR numa pergunta e passar pra outra dupla uma vez só. Beleza? Tomou o primeiro amarelo, beleza. Tomou o segundo, tomou... Aí o terceiro é o vermelho. Três cartões aí, tá fora a outra dupla. Ganha o... Você tem ganhado bastante esse quadro, né? Não, ganhou um só. A gente ganha mais. A gente ganha mais. Você da puta ganha tudo. Aí o último você ganhou foi comigo, né? Sim. Tá sete a sete, você e o Vampeta e as duplas, na verdade, né? Muito bem. A gente vai escolher qual dupla vai começar, quem tá de camisa preta hoje, o Vampeta. Primeira pergunta, então... A gente tem direito a passar uma... Especial, Galo e Atlético. Desculpa, Albani, o que foi? Não, aquele lance de tem direito, cada um tem direito a passar uma... Sim, é um VARzinho aí que a gente botou, só pra não ficar copiando o passo-repasso. Por que o galo canta todas as manhãs? Para manter território e indicar que manda naquele espaço? Para dizer que está perdido e precisa de ajuda para voltar pra casa? Não passa pra cá não, que o Gustavo sabe. Para limpar as cordas vocais, eles se assustam com o nascer do sol. Imita um galo aí, Vampeta. Não, você não. Por favor, Vampeta, imita um galo. Galo forte e vingador. Não, é galo bicho mesmo, senhor. E aí, vamos guiar? Vamos guiar, gente. Ah, cocô. Muito bem. Sabe por que eu assisto os stories dele, vejo os galos na casa dele e aí... Você vai responder? Ele vai saber por quê? Vou responder que é o A. Por quê? Para marcar território e indicar que manda naquele espaço. Para marcar território e indicar que manda naquele espaço, letra A, tá certo? Tá certo. Vamos ver a tua resposta. Acertou. É isso, Paulinha. Tá voando aí, ó. Muito bem, tá bem, Paulinha. Você sabia dessa ou não? Não. A Paulinha é a chape na Brasileira. Primeira vez que ela ganha, né? Ela acerta a pergunta. É, lógico que não. Tá doido? Pergunta agora para vocês. Vamos lá. Em 1909, Aníbal Machado marcou o primeiro gol da história do galo. Porém, Aníbal ficou mais conhecido por ser autor do conto. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Afinal de contas, quantos lados tem a bola? Como fazer o ovo frito perfeito? A morte da porta estandarte. Responde ou pede o VAR? Você sabe isso aí? Caralho, velho. Porque eu acho que o primeiro ali é do Reinaldo, entendeu? A frase que tá mais coisa. Pode pedir o VAR. Vai gastar, mas pode. Pode pedir o VAR? Pode. É que aí passa para ele. Faz o símbolo aí, ó. Que nem isso agora, cara. Então tá bom. Passou para lá. Ele fez um coração, mas vale também. Eita, vamos. Passou para lá. Vai lá, responde. Quero ver aí, ó. Quero ver acertar a fartinha. Olha. Vamos lá. Perguntinha do Galho. Eu não vi, por quê? Enquanto lá tem a bola, ele é o quê? Um retardado? É. Primeiro ali foi... 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 É da Maravilha que falou aquilo. Não tem gol. É, foi da Adá. Eu falei que foi o Reinaldo. Você errou duas vezes. Errei duas vezes. O B. É. Letra B? A morte da porta estandarte. Pode perguntar? B. Letra B. Vamos ver. Letra D. Puta, meu. O que é porta estandarte? Ele falou D. Viu nóis. O que é porta estandarte? A pessoa que carrega o estandarte. É a pessoa que porta a bandeira, né? A bandeirinha é o estandarte, o brasão. Ah, tá. Eu tô fazendo o estandarte que você e o Body Fazer. Como se fosse B. Eu ia o Body Time. Você viu o que ele falou? Você falou? Eu e o Body Fazer. Eu e o sapo que vocês fazem é estandarte. Estandarte comedy. Você faz estandarte. Você faz estandarte. Estandarte comedy. Eu digo, pô, naquela época não tinha isso. Vai beleza. O Vamp, às vezes a gente... Ó, você que tá assistindo em casa, tem que prestar muita atenção no que o Vamp fala. Porque às vezes ele passa despercebido e ele lança essa. Uma genialidade que a gente não percebeu. Dito isso, fala Paulinha. Olha que coisa. Essa dupla pra mim é a mais carismática. Eu torço por ele sempre. Pergunta pra vocês, não tem mais VAR, tá bom? Vai lá. Mas foi bom passar. Proteínas comprovam parentesco do tiranossauro com os galos. Ou seja, o temido tiranossauro Rex não passa mesmo de um galo muito grande. É verdadeiro ou falso? Tem a ver, tem um com a DNA ali. Já vi principalmente os ganso. Os ganso ali parece que tem mistura de dinossauro. Ah, 30 palhadas aí. Entendi. Mas o galo, acho que tiranossauro. Só que grandão. Eu acho que tem. É verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não, mas você tem que escolher uma. Você tem que escolher uma. É meio termo ali, ó. Mas você não pode fazer isso. Você acha que tem a ver? Não, tem a ver. Mas não que... Eu tô imaginando um galo grandão. Tipo um megazódio do galo. É, eu aí. Não, põe verdadeiro. Tá bom. Mas é doido. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, vamos ver. Verdadeiro. Caralho. Caralho. Se você pegar... Você ia responder o quê? Eu ia responder verdadeiro. Você pega a caminha, a mãozinha assim, ó. Você é pena? Não, isso é canguru, isso não é galão. É. Sangulango. Você tem um ponto também. Mas enfim, vamos lá. Pergunta pra Paulinha e pro Vampeta. Vocês podem passar. Pode abrir o Valenda. Tá. Nós somos campeões do gelo. Nós somos campeões do gelo. Qual feito consagrou o Atlético Mineiro com essa frase? A equipe de patinação artística no gelo... Ganhou o campeonato gaúcho lá. Ganhou o campeonato mundial de 1950. Eu ia falar de bosta pra mim. Eu não lembro. A equipe de hóquei no gelo ganhou amistoso contra o Montreal Canadiens, que é o time que eu torço. Torço ou não gosto? 1950, a equipe de futebol ganhou sequência de jogos na Europa, ou o Galo ganhou a final do campeonato mineiro disputada no Alasca? Vamos passar. Vamos, vamos passar. Pediu o VAR? Faz o VAR então, Vampeta. Muito bom. Fizeram bonitinho. Olha lá. Nós somos campeões do gelo. Pode ir? Pode. É B. Tem certeza? Não. Não, não. Não, não. Não tem bem, pô. Mas é de patinação. A equipe... Ah, não, hóquei. Agora que eu li hóquei. A equipe de futebol ganhou uma sequência de jogos na Europa. O Galo ganhou a final do campeonato mineiro. Não, foi C então. Ou é C ou é... Eu acho que é C. É C. E aí? Foi na Alasca, gente. Letra C eles falaram, vamos ver. Letra C. Eu tiro o Lido Hóquei, não? É isso. Eu ia falar esse. O Albany vai bem porque ele vê as entrelinhas. Tá ligado? Próxima. Ele é bom, essas coisas. Vocês não podem mais passar. Qual o nome científico do Galo? Galos Galos Domésticos? Galos Tassaray? Cara, esse Diogo... Nossa, mas você não bate bem. A nossa equipe de roteirista formada pelo Diogo é a melhor que tem. Galos Vindex ou Galos Cristatus? Eu acho. Você sabe? Mas por que você sabe isso? Galos Tassaray. Ou é Cristatus porque ele tem a Crista. Isso é o tipo de coisa que você pesquisa de madrugada, sem sono. É. Ué, e você que... Não, mas assim... Você tem de graça, mas de caipira... Não, Homo Sapiens Sapiens. Fala duas vezes, né? Não fala Homo Homo Sapiens. Então acho que não é o primeiro por isso. Depende. Se for no Facebook... Eu acho que Crista, o Galo tem Crista. Então deve ser o D. Cristatus? Cristatus, vamos. E tem o Crista. Qual? Eu estou com ela caipira aqui. Letra D? Letra D? D. Espera aí, só um minuto. Qual que você responderia? Ah, eu ia no Vindex ali. Não, só fui comentar. Ele falou que é coisa que a gente pesquisa de madrugada. Quem é o cara que pesquisa isso de madrugada? Você é maravilhoso. Só ele. Bom, eles falam a letra D. Vamos ver. Acertou. E? E? Segundo amarelo. Segundo amarelo. Galos, galos, galos. Eu falaria essa também. Mas eu pensei no homo, sabem, sabem. Não? Seria assim. Galos, domésticos, domésticos. Ó. Eita, fácil para nós hoje. Não, nós. É difícil. Olha a felicidade dele. Vampeta sendo jantado mais uma vez. Vamos lá. Hoje eu vou cabaritar os jogos? Em 2014, o Ronaldinho Gaúcho assinou um termo de rescisão de contrato de trabalho, no qual deveria pagar 15 milhões ao galo se fosse jogar no Cruzeiro. Caramba, Vampeta. Você marcou muito gol de cabeça. No tamanho da cabeça dele, ele está tampando e eu leio o trem aqui. Por isso que eu não leio o Rock aqui. Verdadeiro ou falso? É, peraí. Em 2014, você deu esse meu termo de rescisão de contrato de trabalho. Se ele fosse para o Cruzeiro, era 15 milhões que ele tinha que pagar. É, isso é verdade. É verdade. Verdade. Falaram o verdadeiro, vamos ver. É verdadeiro. É verdadeiro. É, essa era mais fácil mesmo. E, bom, do jeito que o Ronaldinho é, os caras têm medo mesmo dele. Pô, cara. E ele veio com o que ele fez com o Flamengo. Ele poderia ter ganhado o Libertadores. Se ele fosse para o Cruzeiro, eu ia rasgar todas as minhas camisas dele. Pergunta aleatória, justo para você, se vocês errarem, acabou. Quantas pessoas o Rambo matou no primeiro filme da fronteira? Eu sei. O Pump é bom nisso, filmes. 1, 75, 254 ou 491. Eu já vou ficar até com o primeiro lá, mano. Olha, no primeiro filme, Rambo, ele não matou ninguém, cara. Ele é bom no segundo? Então, vou de 1. Mas e no segundo? Letra A? Não, no primeiro? No primeiro, Paulina. Ele não matou ninguém, então seria o mínimo possível. A Paulina confunde o cara que sobe. É isso que é real, o filme? É. É. Mas ele não matou ninguém, como quem matou o... Letra A? É, vamos lá. Então, vamos lá. É o mínimo possível. Vamos lá. Ah, Vampeta! Ele matou na cachoeira. Ele matou na cachoeira. Não quero cada helicóptero. Que dupla, Vampeta, a gente vai ganhar de virada. O cara vai dar tira e eu não quero cada helicóptero. Ele matou outro cara no final, né? Pergunta para a dupla caipira aqui. Eles não sobraram nenhum, né? Qual seleção ficou hospedada na Cidade do Galo durante a Copa de 2014? Holanda, Argentina, Brasil ou Alemanha? Aí, qual seleção ficou lá em BH? Cara, tinha gringo pra caralho lá. Essa eu sei. Eu fingia de gringo pra pegar mulher na época. Você fingia de gringo? Era doideira. Acho que foi a Argentina mesmo. Ah, não. Certeza. Foi a Argentina. Bateu o retrato dele treinando na Cidade do Galá. Foi a Argentina. Letra B, Argentina? Argentina. Pô! A Alemanha ficou na Bahia, né? É. É. Vamos lá. Vamos ver. Ae, caralho. A Holanda, eu acho que ficou... O Brasil ficou na granja, né? A Holanda ficou na Bahia. Não vai dar pra gente não, hein? Próximo. A Serra acabou. De acordo com fontes seguras, o maior galo do mundo, media um metro e vinte e seis centímetros. Era o dinossauro. Pesava oito quilos e morava em... Jaguariúda quer rodeio. Nossa, você ia experimentar a duas famílias. Matar um frangão carpida desse. Verdadeiro ou falso? Eu vou falar uma coisa. Diga lá. Se for galo índio, eu acho que é verdadeiro. Eu tenho quase certeza que é verdadeiro, porque eu vi isso em algum lugar. Juro por Deus. Vai, então jurou por Deus. Verdadeiro. Verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. Se for galo índio, da raça galo índio. É, galo índio. Tá, responderam o verdadeiro. Vamos ver. Verdadeiro. O galo desse em casa é o meu amigo frango, o meu amigo Mariano, ele tem uns frangos dele. Eu tinha um galo caipira. Bora. Matava os galos. Qual que é o nome do seu galo? Paiasso. E o cachorro é Paiacinho? Paiacinho. Criatividade. A cidade do galo, o maior e mais completo, o centro de treinamento, concentração da América do Sul. Até o que manda banho, eu sei. A cidade do galo, o maior... Olha, olha só. O maior e mais completo, o centro de treinamento, concentração da América do Sul. Está localizada onde? Letra A, Betim. Letra B, Contagem. Letra C, Vespasiano. E letra D, Belo Horizonte. É pra mim essa? É fácil. É Vespasiano. Vespasiano, letra C, tá certo? Certo, certeza. Aí, Albany, pode ir? Aí. Tá certo, ó. O cara mora lá. Mais um ponto. O tio K, cara. Nossa, gente, não vai dar pra... Vespasiano. Paulinho, tem que ser. Tá muito difícil. Olha que eu tô me esforçando bastante aqui. Próximo. Ganhei o galo. Qual a expectativa de vida de um galo? Letra A, de 5 a 10 anos. B, 11 a 13 anos. C, 14 a 16. Ou letra D, 17 a 20. Aí ele sabe essa. Eu tenho um galo lá que tem 30 anos de idade. Ah, então já ajudou. Mas não tem como ser 30 anos de idade. É, tem que... Deixa eu pensar uma coisa. 14 a 16. 14 a 16. 14 a 16. 14 a 16. Letra C, vamos ver. Errou! Mais uma vitória para a democracia. Esses galos também não vivem. Por isso que o galo tá 50 anos que não ganha o brasileiro. Vai cagar no mato, vampir. Hoje eu ganhei. Pô, ficou bravo. Vamos, bora seguir aí. Gustavo Tubarão no Insta. O que mais você quer divulgar? Troca o like, nude, tranheira, segue nós lá, acompanha, eu mostro meu dia a dia na roça. Conteúdo bem simples mesmo. É isso, gente. Gente, muito obrigado. Hashtag Comédia Futebol Clube. Até semana que vem. É, não. Até semana que vem eu vou ganhar tudo. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, e o Cruzeiro não vai subir. Coitado dos coagulhos. Deixa o Cruzeiro subir, cara. Valeu. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti